A CIDADE NO BRASIL Olha aí, o Jornal da Coelho vem com a camisinha, ó. Fica sabendo tudo dos babado forte. Tudo sobre a parada gay que vai ter na comunidade da gay e a camisinha é grátis. E aí, vai querer quantos, dona? Nenhum. Olha o que eu faço com essa pouca vergonha. Ih! Maraço! O que é isso que tu fez com o trabalho dos meus filhos? Aposto que são dois pervertidos. Não são pervertidos não, tá? Meu filho é gay de homem afetivo e minha filha é trans de transgênero. É isso mesmo. Eu acho que é opção sexual não é qualidade nem defeito, minha querida, é característica. É isso mesmo. Eu vou me digitar embaixo da sala que eu não sei assinar porque eu sou analfabeta. Faz conta das palavras. Mas, pro coração, eu sou bem alfabetizada. Você que não é só cão. E por que ainda poruiu tudo. Ai, bora. Ô, mãe, eu nunca pensei que tivesse tanto LGBT aqui na comunidade. O dia desse Jornal do Mike da Marraia não vai dar conta. E não é só os LCTPQT não. É o quê? Não é a sala de CVQT não, entendeu? Porque também tem simpatizante. Eu mesma, na época da adolescência, eu fiquei com uma amiga aí de loja. Ai, mas me conta desse negócio que eu vou ficar traumatizada. Que traumatizada? Que que você é uma palhaçada? Eu, uma palhaçada, tenho que ficar contenta, sair do armário e a porta tá enterrada. Que que palhaçada? A vida é uma só, Brit. Ih, Brit, a vida tem que ser feliz, Brit. Ih, tu tem que fazer amor com quem tu quiser. Quer fazer amor com a árvore, tu faz. Agora, se vai fazer amor com a árvore, tu procura o quê? Aonde tá a tora. Eu gostei da tora. Eu tô conseguindo nem um galinho que dirá uma tora. Importante tu abrir teu coração, ok? Aí eu abro o coração, depois tu abre o resto. Entendi. Tu fala muita coisa maneira. E aí, meninas? Aqui na comunidade só se fala em parada gay. Vem cá, sobrou um jornalzinho aí pra mim? Rua ingerada, não sobrou nenhuma coçoante. Dê meus parabéns, então, aí pro Michael e pra Mahaya, hein? Impressionante. Eu não esperava que eles chegassem tão longe. Porque é invejosa. Meu Deus. Tá? Porque desde pequeno, desde que o Michael deu o primeiro priê, desde que a Mahaya empinou a primeira pipa, meus feitos já coçaram. É isso. Ô, mãe, e de mim, o que tu sentiu? Pena, dó, arrependimento. Ô, Graça, você bem que podia convencer seus filhos a fazerem uma entrevista comigo, né? Aí eu morro de vontade. Tudo que eu queria era dar uma entrevista. Ô, Geralda, mas você é sua entrevista que é famosa. Tu é quem na fila do po... Geraldo? Que abuso é esse? Abuso é da tua cara, sua vaca! Vaca! Vaca é você! Vaca, porra! Nossa, tava confuso, tava pegando entidade, esse foi tu que chegou. Ai, caiu na bolsa do nada. Caraca, mãe, o Kraut também já entrou na onda do gay. É, entrei. Na verdade, eu fui convidado pela organização do evento e eles me deram essa bandeira impressionante. Eu lembrei logo de vocês. Ai, que fofo! Caramba, quando eu vi o mastro da bandeira, eu lembrei logo de você. É, Geralda. Olha aqui, eu só não gostei um pouco, Kraut. Quer que isso vai espantar os homens daqui da casa. Ah, é? Tá achando que a tua cara é isso que vai espantar os homens? Não, desculpa. Desculpa, se vocês preferirem eu tiro, não tem problema nenhum. Mas que isso, não. Quer que eu tire, não? Cara, que louco, Kraut. Então deixa. Deixa, deixa. Deixa teu mastro empinado pro alto. Caraca, mãe. Manda ele tirar, que eu quero desencalhar. Filha, desencalhar é nascer de novo. Filha, tá insatisfeita? Vai se relacionar ali com a mangueira. Vai, vai ver se tu costa a tua manga rosa. Vem cá, então eu vou embora. Eu vou porque eu tenho que resolver um monte de coisa. Vou deixar aí, tá bom? Tá, tá bom. Tchau, tchau. Oi? Tchau, Kraut. Só não esquece depois de regar minha planta. Tô com a bromélia sempre. Tá bom. Desculpa. Tchau, Bri. Tchau, Kraut. Mãe, você dá more de chá. Tchau, Kraut. Ele tá com um regadorzão. Uhul! Marra, que bom. Uhul! 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 Tá feliz? Eu tô feliz. Todo mundo tá feliz? Tá! Tá feliz! Ai, olha, ótimas notícias. Vendendo todos os jornais. Parece que esse negócio de LCPTQQQQQQ é uma moda. É uma moda. Ei, oiê. Pode embora, pode embora. Vem dar um oi pra tia, vem cá. Que isso? Ela é tua sobrinha, brother? Eu não sabia. Não, eu gosto de chamar as meninas que tu pega assim. Vem cá, dá um oi pra tia. Ih, bonita, hein, Marra? Caralho. Valeu, valeu. Tá com cheiro forte de bacalhau, hein? Parou? Mãe! Tá longa falar isso na cara da caneta? Ela não toma bando, meu Deus! Para achar! Não pode fazer as coisas e passar um sabonete! Para! Ela vai fazer isso agora. Olha, quem tá na moda é a senhora. Senta. Relaxa um pouco. Agora descansa. Gente! Cadê que eu também ajudei a vender o jornal? Ninguém vai fazer nenhum cafuné em mim, não. Ih! Olá, Brite carente! Fica aqui com essa camisinha, Brite. Dá pra encher e brincar de balão. E se contenta que ninguém vai te comer. Não é nada disso não, Manny. A gente tá orgulhosa da mãe. A gente viu o vídeo, cara, dela dando aquele coiol naquela preconceituosa no sinal. Manny, gravaram e quebrou a internet. Estão chamando a senhora de a mãe dos gays da comunidade. É um lacre, é um fervamento geral mesmo. Eu te falo, eu te falo que quando essa mulher começou com o negócio de queimar sutiã, eu já tava queimando minhas calcinhas. Não, não gosto! Manny? Eu gosto de deixar o Breck Power livre. Olha, depois do Jornal Arco-Íris e do seu discurso em defesa aos gays, nós viramos celebridades de LBTT. A gente é tão celebridade, Bruna, que tá chovendo, gatinha. Antes, eu ia pescar. Agora tá pulando peixe no meu bar, Bruna. Até pespiranha. Meu Deus, a duplicação do peixe. Isso é Mateus, versículo 7. Explica pro sinal. Agradece a Deus, Marraeca, antes que eu pesco, pesco, eu não consigo nem o baracu. E meu telefone? Halelu? Oi? Como assim? Não, não acredito. Claro, a gente vai sentir um enorme... Vai ser um prazer em Nina Hagen, recebê-la. Tá bom, fechou. Vocês não vão acreditar. Eu tô em choque, mãe. Ele tá achando que é o quê? Receber o convite do Oscar, melhor do ano, melhor gay do ano. Isso eu já sou melhor que isso. A Selma, organizadora da Parada Gay, vem até aqui visitar a gente. Ela quer te conhecer, mami. Mas vai ter que dar de comer pra ela? Mãe... Não, não sei. A sorte é que eu tô com paciência pra fã, sabe? A sorte é essa. Pensei numa parada aqui. O quê? Irado fazer uma matéria dela com a mamãe, que era no nosso jornal. Claro, mãe! Será que a mamãe vai arrebentar, meu irmão? Sucesso! Aí vamos nós. A minha vez de fazer sucesso nunca chega. Ela tá boladora. Eu tenho a dela. Ela tá bolada. Filha, pensa na música da Xuxa. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Obrigada. Gente, mas é sério. O que a gente vai oferecer pra visita? A geladeira tá no rosto, né, mami? Mas já falei. Essa mulher vai querer me conhecer. Ela veio pra comer coisa na minha saça. É uma delicadeza, mami. Ah, porra! Brite, vai lá no Bar do Canário. Eu sou de pegada. Vai lá, cão! Pede uns tiragostos pra gente. Caraca, o Canário ficou tudo coloridão. Por isso que tu demorou a abrir, né? É, pois é. Eu tô me adaptando pra receber aí um novo público, né? Ó, é o seguinte. A minha mãe mandou vir aqui pegar uns tiragostos, mas é coisa de primeira, hein? Caso que a visita é importante. Brite, é importante? É. Não é o gerente do banco, não. Vai, graça. É a morela da parada gay. Ela veio aqui conhecer minha mãe. Tá chamando ela de mãe dos gays e tudo. É mesmo, é? Que interessante. Tu não acha que tu tá muito simpatizante, não, Canário? Ô, Moacir, para, para. Para com o preconceito. Ó, você deu sorte, Brite. Eu repaginei o meu cardápio. Tô aqui com vários, ó, petiscos temáticos. Deixa eu ver. O que é que tu tem aí? Mona Ocó, estirada na BR e viradinho no Giray. Eu quero esses três. Tá bom. Pode deixar. Eu vou caprichar. Eu tenho fé. Que esse meu novo cardápio aqui, ó, vai lacrar. Oi, gente. Oi, oi, oi. Opa. Essa aqui é a Vera. Lembra que eu falei? Minha mãe. Muito prazer, rapazes. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Olha, sabe que... Se alguém dissesse pra mim que aqui tinha piscina, eu ia duvidar um pouco. Ô, dona Vera, isso aqui é uma coisa normal. Agora, aqui em casa, a senhora vai ver coisas que até Deus duvida. É, pode, pode. A piscina aqui é nossa, do nosso terreno. Uma piscinão. Uma piscina da minha mãe. Piscinão maneira. Muito obrigada. Eu sou amigona da tua filha. Da tua filha eu sou. Amigona eu sou. Da tua filha, amigona. Ai, que bom. Agora, eu acho que preciso descansar um pouco, porque essa subida foi desgastante. Essa subida é braba. Ela arrebenta com os pés de qualquer um. A cachaça também arrebenta, não? Pé inchado. É tão palhado. É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Oi, 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 oi. Desculpa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Mariano. Tudo bom? Olha só. Tô procurando a casa do Michael. Sabe onde é? É ali, cara. Meu Deus. Esse é o boy do Tinder do desafio que o Michael farou. Agora o Michael vai ser desafiado. Vou lá, pode ir. Oi, com licença. O Michael não tá em casa, não. Lafon? É o quê? Lafon Vera Verão. Olha aqui. Eu marquei com ele faz dois dias. Qual é? Eu vou entrar nesse caso. Meu colega tá aqui dentro. Eu vou entrar nessa casa. Meu colega tá aqui dentro. Meu colega tá aqui dentro. Meu colega tá aqui dentro. Deutem-me. Como é que é, irmão? Olha aqui. Segura aqui colega. Segura aqui colega. Vem. Vem. Laga meu cabelo. Laga. Laga desgraçada. Laga. Laga desgraçada. Laga. Arranquei o Tuffin. Eu faltarei. Sabe daqui. Nossa. Vaza daqui. Que coragem. Gostei. Você tem atitude? Não é atitude, não. É agressividade, meu irmão. Não tem agressividade, não. Eu sou um doce de candura, eu sou um doce. Sou amigona da tua filha, um doce. Adoro lamberto, adoro um beijo nela de amizade. Seu marido Juninho está lhe chamando lá dentro. Vamos lá dentro, mãe. Vamos, vamos. Essa aqui é a Dona Vera. Alelua! Olha aqui, chegou antes, você trouxe marmita? É a etiqueta, né? Engraçado ela. Então, mãe, aquele ali é o Juninho, meu marido. Olha que lindo. Tudo bom, sobrona? Eu vou até aí, eu vou até aí. É, meu marido. Muito educado ele. Matei! Era um mosquito que estava aqui macho. Mas o mosquito macho? Bem macho. Bem macho. É, sabe o que está acontecendo? A gente estamos com problema aqui de mosquito. Muito mosquito. É mesmo. Comigo fica sempre o pênis longo. Parou, parou. Opa, deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui para a senhora, entendeu? Essa grande, celicíssima mulher. É, sou eu, Dona Graça, viu? É a graça da casa. Bem, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar, mas essa é Brit, minha irmã, né? É a ovelha feia da família. Mas um docinho de gente, não morde, pode dar comida e tudo. Ô, Juninho! Olá! Você chegou falando que estava cheio de saudade da tua mulher e eu não vi tu dar um beijinho nela. Beija! 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 Beijo! 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 Que família espirituosa! É, ele é de Oxóssi. E você? Eu sou de Oxáss. Se é um Oxássio, homem rico, eu caçava. Eu trouxe aqui uns presentinhos. Ah, que ótimo. Um pra cada um. Eu espero que agrade. Que gentileza. Minha sogra não precisava de verdade. Não, não, não. Não precisava. Então me dá. Você não precisa ficar pra mim. Ô, Sonaira, sua mãe está cansada, não é verdade? Ela pode descansar nos aposentos? Ah, eu também acho melhor ela descansar. Vamos. Vai lá, vai lá. Com licença. Vai lá, com licença. Essa é a sua toda. Onde é? Olha isso. Aqui, aqui. São duas, hein? As duas tem... Ai, que... O que você achou dela? Não, gostei dessa mulher, o cão, hein? Olha aqui, Brit, da próxima vez eu vou arrancar o teu cabelo fio a fio na pinça, tá? Eu vou te deixar careca. Ai, que ótimo. Eu vou ficar a cara da Xuxa. Eu queria ser Paquita. Eu queria ser o quê? Paquita. Vai pro Paquistão, você mulher bomba. O que eu posso falar? Pelo amor de Deus, gente. Olha aqui meu estado de nervo. Estado? Se é Estado, não é País. Se é País, nem é continente. Se não, nem é o Universo. O que é isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é mapa mundo de geografia aplicada. Será que vocês podem me ajudar? Calma, Amarraia, você tá certa. Eu tô pedindo só pra que colabore. Você tá certa. Desculpa, estamos juntos. Ninguém solta a mão de... Agora, porra... Calma, Mano, calma. Calma! Calma, calma! Calma, seu cara. Que isso, Maico? Gente, olha só, vamos manter a calma. Tá. As comidas que ficou com a minha responsabilidade, já tá tudo ok, tá? Só falta os ingredientes pra eu fazer um empadão. Tá, mano. Só isso. Aí o que eu tinha pensado, eu pensei. Eu falei, ah não, deixa eu fazer uma comida um pouco mais chique. Sim. Um estrogonofe. Tá, de camarão? Não, sardinha. Ai! Olha só, eu vou lá na vendinha comprar os ingredientes que estão faltando, tá? Tá. Mas, Raia, me tira uma dúvida. Vocês estão fazendo bodas de quê? É de velcro. Ah, já falou? Que maravilha! Que maravilha! Frazinho! Oi! Deixa eu parar contigo. Vem cá. Diga. Tô precisando de uns ingredientes pra fazer um bolo. Ah, tá. Farinha, manteiga... E dois ovos. Tem... Tem ovo aqui... Do branco. Tá. Não tem problema, não. É? Então, aquela festinha que vai ter aí... Pô, me arruma um convite aí, pô. Não chegou nenhum pra mim até agora. Ah, tu quer convite? Claro, pô. Tu chega aqui pertinho. O que que eu vou contigo? Tu quer convite? Então vai ter que me dar teu documento pra eu arrumar uma vaga na minha área privativa, Marandro. Tia. Oi. Se eu perguntar pra senhora o negócio, que tipo de música assim que a senhora curte? Só pra eu montar uma preiriche pra festa. Sou apaixonada pela música clássica. É uma coisa que... Ai, me enleva. Mas quando eu tô assim relax, eu gosto muito do MPB. Eu gosto assim de Emílio, de Nana... Emílio e Nana moram aqui atrás, né? Emílio... Eu também adoro MPB. MPB pra mim é tudo. MPB é... Mária Mara Elisa... O Pablo Vittar... Bebeto... Bebeto... Porra, aí é tudo, né? Eu não entendi. Ô, mãe te esqueçam de falar da Ocione. Mamãe adora ou adora? Amor! 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 Essa ela adora. Essa aí você adora. Pode entrar! Isso são modos de falar com os outros? Entra, porra! Dá licença! Que lindo! Que lindo! Pai, sobe! Michael! 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 Sai do meu trem! Mariano! Mariano! Porra, cara! É... Meu Deus! Eu esqueci! Vem cá! Minha cabeça! Como é que tá, cara? Eu esqueci de avisar que ele vinha! Vem cá comigo! Esse aqui é o Mariano, meu namorado! O quê? Né? Né? Né, amor? Olha aqui! Não, não, não! Meu Deus do céu! Meu Deus! Coitado! Guerreiro, hein? Que guerreiro, hein? Gente, gente! Tá um pouquinho tarde, né? Vamos dormir? Vamos, Dudu? Vamos, Dudu? É, vamos! Dudu? Dudu? Vamos dormir! Vamos dormir, descansar, que amanhã é dia de festa, tem muita coisa pra fazer. Não é só, Naira? Melhor, né? Vamos, vamos! 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 Você não vem, meu genro! Já, já, sogrão! Eu já vou, tá? Eu só vou ficar aqui pra fazer um troca-troca! Hã? Tô falando, trocar uma ideia aqui com o cunhadão que apareceu... Desculpa! Com licença! Boa noite! Boa noite, cara! Boa noite! Boa noite! Boa noite, querida! Olha aqui, ô sua palhaça! Tu não vai ficar de fogo nesse ra... um coisar lá fora, hein? Vem, Mariano! Vem, Mariano! Que no caminho eu te explico! Se eu precisar fazer isso, Lafon! Calma! Falar nisso, encontrei minha comadinha no portão hoje cedo. Ela falou também que você tá trabalhado na maldade. que pode ter trabalhado na vingança contra uma bicha. Que bexafa! Sim, Terezinha, uma bicha bicherra, hein, mas tá? Que tomou meu lugar na Quinta Game, você não acredita. Que bafão bafuda, hein? Eu vou matar essa bicha! Ai, se essa bicha aparecer na minha frente, eu não sei o que eu faço com essa bichona! É aqui que mora uma bicha fora do peso, Ferdinanda? Eu não tô acreditando que você pisou aqui na minha casa, viado! Não fique exaltadinha, tá? Histérica, esquizofrênicazinha... Amor! Amor! Não é isso, não. Não, era pra você falar macumbeira. Eu tinha que ter feito antes, meu amor. Antes eu falava macumbeira. Ah, meu amor! É isso que eu fiz agora. É aqui que mora uma bicha chamada Ferdinanda fora do peso. Amor! Amor! Eu não acredito que você veio aqui na minha casa, viado! Gente, isso ainda é macumbeira, né? Que isso? Meu, viado, você não pode ser assim, não. Senão eles ficam achando que todas nós somos que nem você. Eles quem, meu amor? Eles, os homens, os héteros, entendeu? Porque se um viado é assim, histérico, todos são também? Claro que não, gente! Entendeu? Se um viado é meio doido, todos são também? Lógico que não, gente! Entendeu? E eu tenho um jeito todo especial de ser coisa que você não tem, Ferdinanda, desculpa, mas é a realidade. Um beijo no ombro. Não me segura! Não me segura, Terezinha! Não me segura! Não me segura, viado! Calma, calma. Eu vou dar na cara dessa bicha. Se controla! Agora essa daí que é a bicha, Ferdinanda. Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim porque você não me conhece, tá? Não te dou essas confianças. Obrigada. Por quê? Tu não é bicha? Não. Então quer o quê? Eu sou bichérima, bichorona... Muito bicha, não tenho a menor condição de deixar de ser, nunca mais! Vou ser bicha pra sempre! Eu tô passada no Ferdinando, eu não sabia que existe uma bicha mais bicha do que você. Quer saber? Vou atrás de um homem, vou atrás de Maikin. Ô, Maiko! Escuta que isso, horrenda! Me tomar a quinta gay só porque é amiguinha da sapatânica, tudo bem. Agora pintar aqui na minha casa pra espalhar sua purpurina, eu não vou aceitar, meu amor! Ferdinanda tá muito nervosinha, quase infartando, perdendo a voz. Senta um pouquinho bonitinha com a perninha pro ladinho assim, ó. Senta. Eu sou uma bicha alteza, sou uma bicha nobre, tá? E, por isso, eu vou te dar a quinta gay de volta. Oi? Vai me dar a quinta gay de volta? Repete-se. Então, foi muito fácil te destronar, te botar pra baixo. Então, quando a coisa é fácil, a gente não dá valor. A verdade é essa. Então, eu vou te dar a quinta gay de volta. Graças a Deus! Quem tá gay? Eu sou gay! Eu sou gay, ele é gay também, eu sou gay. Que importa que eu sou gay. Prazer ser gay. Prazer, Maiko. De repente, você é gay também, você não sabe, mas, às vezes, você é... Adoraria, mas não quero. Vem cá, como é que tu sabe meu nome, hein? Hã? Oi? Hã? Não sei. Eu? Ué. Eu falei seu nome? É, falou o Maico. Maico é meu nome. Gente, que louco, né? A gente que é bicha sensitiva, a gente tem muita sensibilidade, a gente... De repente, eu... Não sei, falei assim, meio mediúnico mesmo. Ah, então você é daquelas pessoas, né, que faz psicopatia, né? Sou... Faço psicopatia, sim. Tá vendo só que tá rolando uma coisa entre a gente, sou louco, louco. Não, é que eu tô com... Oi? Louco. Ô, Maico! Ai, meu Maico! Ai, Maico, eu tava te procurando. Tava na tua cola, Maico. Ainda bem que você chegou, tu. Sai daí do que eu tô conversando com ele. É, primeiro, não põe a mão em mim. É eu, hein? A bicha chegou agora e já quer sentar na janela. Cai pra lá, seu gay. Ah, seu gay. Coitado, até parece que você tá agredindo alguém chamando eu de gay, né? Meu amor, você me agrediu, você tem que chamar sua hétera. Sua gay você não agride, não, sua viúva de bicheiro. Ridícula. Ih, gente, tudo que vocês querem explicação é que vocês são chatos. Fertinanda tá quietinha, mudinha. Ai, foi nada, não, que eu tava avisando aqui a galera do WhatsApp. Que eu voltei pra quinta gay, mas eu tô aqui um pouco encucada. A senhora me devolveu assim quinta gay, muito de mão beijada. Escuta uma coisa, viado, deixa eu te ver. Conta. É o seguinte. Eu estou te devolvendo a quinta gay porque uma diva sabe reconhecer outra diva e eu te acho talentosa. Tá, eu queria dizer também que eu te admiro muito, sempre te admirei e sou sua fã. Tá, então tá. Olha, eu tenho planos maiores na minha carreira agora. Quais são os planos? Ah, quais são os seus? Os meus, assim, são de ir pra Broadway, estrelar musicais. Os planos estão mais próximos mesmo, estão ali naquela mesa, tá? É, eu tô afim de ficar uma vibe mais casadinha mesmo, quietinha, de manhã, transando de manhã, de tarde e noite, assim. De toda hora, de meia-hora, de quinze, quinze minutos, enfim, toda hora. Amiga, eu vou ali no quarto que eu tô cheio de coisa pra fazer. Tem que fazer fantasia, um monte de coisa, etc. Depois eu volto pra gente fortalecer essa amizade, tá? Vai lá, viado. Arrasou, bi. Arrasou, bi. Arrasou, viado. Arrasou, viado. Beijo, bi. Beijo, bi. Tá aqui, eu queria te perguntar uma pergunta, né? Caso tu não se incomoda. Eu não me incomodo, não, porque bicha que é bicha gosta de ser o centro das atenções, meu amor. Pode fazer a pergunta. Então, perguntando agora pra eu tô aqui, você já nasceu bicha ou você foi virando bicha conforme o andamento da vida? Foi assim, eu nasci, tava lá minha mãe lá fazendo a cesárea, né, que ela foi de cesárea, e aí, quando a criança nasceu, o merequento, que no caso sou eu, ela olhou assim, ao invés de ela falar assim, é homem ou mulher, ela olhou e falou, gente, chato, que é viado. Aí era eu. Eu quero saber que tu vai numa boate, num salto, tu vai no banheiro masculino, feminino ou no banheiro o quê? Eu falo o que eu quiser, porque eu dou um ataque, não deixaram eu entrar, se eu quiser alguém todo, se eu quiser eu entro masculino, feminino, meu querido, eu sou e esse, porque esse homem seja eu, o homem da chapa de ser. Cobrador cruel, pá, câmbio liga, câmbio desliga, vela em ação, câmbio desliga, câmbio desliga. Gente, a situação é pior do que eu imaginava. Acabar com o inimigo é pra já. Oi, sou eu, Ferdinando, tudo bom, velninha? Eu, olha aqui, euzinha, de peruca. Ser estranho a ser escaneado. Escaneia. Viadagem confirmada. É o Ferdinando, cama, confirma, desliga. Pronto, acalmou agora, velninha. Posso confiar que você não é um cobrador cruel e sanguinário, prestes a acabar com a sua próxima vítima, hein? Gente, como a senhora adivinhou? Eu sabia, eu sabia. Abaixa, eureka, brest, confessa, eu sabia, eu sabia. Eu não consigo mais ser uma bicha falsa, como assim? Eu sabia, o que você quer? O que você quer? Para, velna, eu quero vingança, viado. Vingança, vingança de quem? Uma bicha, uma bicha bichérrima, agora tirou meu lugar na Quinta Guerra, eu quero sua ajuda. É só isso mesmo? É só isso, você me soltar, eu quanto mais, né? Então vem, fala. Que dor. Velna, uma bicha bichérrima me destronou da Quinta Guerra, eu preciso da tua ajuda. Eu quero ver de vingança, cara. Cara, eu quero o PTB. Vai. Eu quero o PTB, tira o porrada e bomba, entendeu? Arrasou, eu preciso da sua ajuda, gente, Velna. O quê? A gente vai se unir, eu estou colada em você. Por favor. Vem comigo, siga-me os bons. É este o caminho da vingança. Jéssica, Jéssica, sabe aquela bicha bichérrima que tirou a vaga do Ferdinando na Quinta Guerra? Sabe? Ela está aqui na sala e eu estou com a impressão de que ela está dando em cima de mim. Então aproveita, tá, Michael? Aproveita, porque meu fã e admirador Fonfon vai passar aqui mais tarde para me dar um presente. Jéssica, tu está de saca... Ou da mulher gostar de rosas, de rosas, de rosas, acompanhada de um bilhete, me deixam nervosa. Sério, Wilson? Vai dar flores para minha mãe, Wilson? Não, isso aqui estava lá fora, é para você. Ai, o presente do Fonfon. Ai, que Fonfon. Jéssica, esse tal de Fonfon não vai parar de te mandar presente, não, hein? Amor, eu já te falei, artistas têm fãs. Ah, então eu vou virar artista também, Jéssica. Que arte que você vai fazer, Michael? Que arte? No caso, Jéssica. Ainda estou pensando. Michael, volta aqui. Volta aqui, Michael. Volta aqui que eu vou te capar, Michael. Volta aqui, Jéssica. Eu não achei a calça, mas tem uma bermuda marrom aqui maravilhosa. Você vê que maravilha? Onde mais você presencia um homem quase ser capado na sua frente? É só no meio, meio maravilhoso, né? Eu acho que é aquele leão, aquela estátua. Aquilo faz um Feng Shui, sabe? Que mexe com a nossa energia, libera a sexualidade, libera o amor. Ah, então eu preciso conversar com esse leão, porque se tem uma coisa que não libera faz tempo, é a sexualidade aqui. Eu também tenho que conversar com esse leão, minha filha, porque o leão do imposto de renda está atrás de mim. Agora, se você ver que o Méria está no caminho certo, quando o símbolo do bairro é um leão da Etiópia. Quer dizer, até o leão está passando fome? Ai, Silvio, se não seja tão duro, ele é tão bonitinho. Ah, dona Jo, quando você fala com esse biquinho, é muito difícil eu não ficar duro. Eu acho muito melhor aquele cacete enorme que separa o Leblon de Ipanema. Coisa horrorosa aquilo, né? Aquilo tem uma serventia, né? Você entra em Ipanema procurando vaga, você vê o tamanho da piroca que você vai tomar na bunda. Eu acho que o leão é que é o lance. Inclusive, tem um leão muito bonitinho aqui. Olha que bonitinho, gente. Ai, que amor! Não é o leão do Méria, mas já é um leão, né? O seu signo é leão, né, seu Wilson? Não. O ascendente que é leão, né? Não. É a lua em leão? Não. Ah, mas tem Netuno, Urano, Saturno, alguma coisa, tem leão, não tem? No caso, não. Não. Ótimo. Então tá pro sidão do leão na sua vida aqui, ó. 20 pratas, tá? Esse aí, 20 reais, eu não parcelo, tá bom? Ai, seu Wilson, ele é tão bonitinho. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Então, ganhou. Esse é seu. Não. É mesmo? Eu não vou comprar. Você vai me dar? O que você vai fazer? Você vai pagar? Não, gente. Eu não posso fazer mais dívida. Me dá uma erva da horta. Sei. 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 Aham. Tá, então tá. Tchau. Ai, bicha, acho que essa oscilação de temperatura, acho que acabei gripando, sabia? Você gripa, né, viado? Gripo, bi. Direto. 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 Aí eu fico pensando assim, esses caras que jogam... Que jogam longboards, né? Skateboards. Skateboards. Esportes radicais de modo geral, né? Exatamente. Então, esses caras héteros, eles nunca gripam, né? A gente que é bicha tem uma coisa que a gente gripa, né? É, direto. Você já reparou que tudo com bicha é pior, viado? É, viado. É, você reparou? Por exemplo, uma pessoa feia, ela só é feia. Agora, quando ela é bicha e feia, ela é horrorosa, entendeu? Tudo é pior. Entendi. Ai, eu concordo muito com o que você tá falando. Gente, quando eu te vi pela primeira vez, eu olhei e falei, eu quero ser amiga desse viado, viado. Ai, quando eu te olhei pela primeira vez, eu também quero ser amiga dessa bicha. Olha só, eu tive uma ideia. Vamos combinar uma coisa? O quê? Vamos ser viado pra sempre! Por favor! Muito viado! Eu sou viado! Muito viado! Ai, adorei! Sabe o que a gente pode fazer? Vamos transformar isso aqui num QG contra o preconceito. Decorar isso tudo aqui pra fazer um quartel gay. Adoro ser viado! Adoro ser viado! Somos viados! Estamos contratadas! Trabalhando sendo viado! Muito bicha! O que a gente fala, viado? Entra alguém agora. Gente, eu fiquei tonto e nem entrou ninguém. Você era uma criança que pediu ao invés de uma bicicleta, Mãe, me ensina um salsete. Como é que era Glória Criança? Glória Criança, era cantante pra caramba. Glória Criança, gostava muito de brinquedo de menina. Tinha muito esse negócio de não brinca com boneca, boneca... Então tinha muito essa coisa da repressão, não dobra a perna, não sei o quê. Eu lembro muito desse negócio de ser criança viada, muito. Me marca demais, assim. E sabe que eu era menina sapatão? Menina, meninão. É, e assim, durante um tempo eu fiquei me questionando se eu era ou não lésbica. Chupei muita buceta pra ver que não era. Não, sério mesmo! Ciroteima legal! Amor, duzentas por dia. Eu falei, não gostei, mas eu quero ver de novo. Eu quero tirar a prova dos nove. Não é a minha praia. Tem meia hora que eu descobri, aqui não. Engraçado, mas tô até tirando uma coisa aqui, engraçado. Eu acho que a imposição acontece meio diferente, né? Porque assim, na sociedade que a gente vive, tudo que chega perto do feminino já... Não! É bonitinho a menina ser... Ah, descoladora! É, legal! Sou menina mana! Mas o menino ser... Ai, mamãe! Já... Ninguém quer, entendeu? Mas eu também, eu também era tipo uma maluca. De verdade, eu me questionei durante um tempo mesmo. Eu falei, não, eu só sou do jeito que eu sou. Mas eu tinha que ser muito meiga e muito não sei o quê. E muito sensível. E eu tava querendo fazer um fio dental na frente, ficando com os nuggets, batendo nos grandes lábios. E as pessoas ficavam me criticando por causa disso. Você começou cantando na igreja? Além de musical? Você cantou na igreja também? Tive meu período de igreja também. É... A igreja evangélica passou pela minha vida quando eu tinha por volta dos... Oito, nove anos também. Ali nesse começo de infância. E eu levo as coisas legais. As coisas... Principalmente do lado musical, que é muito rico, né? É, muita galera canta pra caralho. Mas... Deus ouve mais quem canta maneiro? Essa galera canta muito. Eu quero tentar fazer uma cena com você e atuarmos juntas no quadro Roleta de Gêneros. Ih! Bom, vai começar. Vocês estão estacionando o carro na mesma vaga. Valendo. Valendo. Aqui, senhor, aqui, senhor. Vem, 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 vem. Senhor não, senhora. Aqui, senhora. Vem, senhora. Ai, gente, é tanta petulância a maneira como certas pessoas falam comigo. Novela de época. Posso parar meu cavalo aqui, senhor? Ora. Pode entrar com o cavalo aqui. Ora. É pônei. No meu caso, é pônei. Pode ir. Escuta. Você viu, você tá chegando... Tá muito cavalo hoje aí pro evento. Ah, tem cavalo... Não, tem... Tem burro, tem... Tem bastante coisa, mas pode parar que tá tranquilo. Novela mexicana. Sabe o que aconteceu, caralho? O que passou contigo, Maria Emília? Eu sou e mim mesma filha de usted, pero sou filha de Joe, pero irmã de Missy mesma, caralho. Me confundi a mim mesma da minha arma genialólica. Cara, como te pudiste hacerlo? Ai! Medieval. Pois... Pois eu te travo para um duelo. Tirou o teu de dentes? Pois... Pois que seja, então. Tô só com uma faquinha de cozinha, merda. Agora sim! Dragão, vem! Um grande escudo, um grande... Novela bíblica. As pegadas... As pegadas nossas no chão... Sim! Do deserto. Sim! Eu sabia que palavras das pegadas... As pegadas... De... Jorge, versículo 12 e 13. Veja! A estrela guia! Onde está? Onde está? É muito amplo o céu! Eu acabei de perder de vista! Meu Deus! Uma estrela cadente! Uma estrela cadente! Filho de uma estrela general! O pequeno Davi acabou de nascer! Espera, Davi! Não era você o Davi? Tá! Ok! Eu quero dizer-te uma coisa! Sim! Eu tenho uma... Eu tenho a marca da promessa! É horrível! Mas eu tenho! Veja, veja! Eu preciso que você leia a mensagem subscrita da palavra da promessa! Eu leio! Ela está profetizando que... Que o mundo será visto pela escuridão! Eu acho que... Tudo vai se fechar! E a vida nos pregará pregas! Acho que é isso! Esse foi a roleta de gênero! E nós voltamos novamente! Agora não bastasse essa potência maravilhosa que você é no musical! Você também sempre foi muito prodígio da dublagem! Eu entrei cantando! Eu entrei fazendo o teste cantando! Ah, você vai fazer... O menino faz falando, você vai fazer cantando! Então essa foi a porta de entrada! Mas depois comecei a dublar e não parei até hoje! Explorando essas vozes maravilhosas que você faz, como é que você falaria as seguintes frases? Tô com um baita comichão que me empolou toda na virilha! Tá parecendo um pinho! Eu tô com um baita comichão... Que me empolou toda na virilha! E... E tá parecendo um pinho! Quando te vejo, me dá uma moleza e meu coração acelera! Acho que é dengue! Esse eu conheço! Esse já existe! Essa é pessoa... Bastante observadora! Observa bastante! Você é bastante observadora? É isso! Nós somos amigos! Nós somos observadoras! É da família! Todas nossas famílias somos bastante observadoras! Fata, posso fazer uma observação? Já fez! Obrigado! Posso? Eu posso? Eu sou vigília uma observadora! Eu posso fazer uma observação também? Claro! Eu... Eu sou vigília! Eu vi as chaves! Maravilhoso! 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 Agora a sua carreira, a sua trajetória artística antes dos 13, você também integrou a reedição da Turma do Balão Mágico no Domingo Legal! Você migrou para a concorrência e participou do show de calores de Raul Gil! Migrou para a concorrência! Foi tudo! Foi um ótimo... Mas se inscrever no Raul Gil... É difícil! Porque assim... Primeiro que são... Assim, tinha a pessoa mais... Falar que mais bombou! A Maísa, que é genial! E, sei lá, Robson dos Anjos! Que também é muito talentoso! Mas assim, até então era... Eu vi um sorriso? Num canto de boca? Engraçado! Eu queria um pose! Dos Anjos? Robson Anjinho, não? É, Robson Anjinho, não é? Dos Anjos? Não sei, acho que não! Robson Monteiro é o nome dele! Eu chamo de Zanjinho Anjos! Dos Anjos? Você é incrível demais! Você faz imitações! Cara... Gente, a gente não pode se negar! Tem esse jeito, mas estou vertido mesmo! Muita gente comenta na rua! Gente, você faz a Roxane! Nós estou querendo! Gente, quem quiser entrar em contato, só esse número não existe! Muito fácil ser uma pessoa se não for ela, né? Quero ver ser uma pessoa que você não foi, né? Justamente! Acho muito fácil! Muito fácil, né? Linda, Tati! Obrigado! Sempre aqui, sempre arrasando! Ai gente, que amor! Eu não sei nem mais fazer! Você sabe fazer melhor do que eu! Eu não lembro mais do que a personagem! Agora, eu quero saber, já que você foi de Raul Gil! Do grande e maravilhoso Raul Gil! Se você tiraria o chapéu no quadro? Deixa de falsete! Eu quero saber se você aprova ou não! Se você for tirar o chapéu, você faz aquele falsetão! Tá! Comparações com a Pabllo! Pessoa que começa uma frase com... Cara, posso te fazer uma pergunta? Aí você fala, você acabou de fazer! Pessoa que fala Valtimeia e Teoria Academia! Eu amo! Eu amo! Sabe o que eu amo aqui do Rio? Registro! Registro! Mas é porque... Agora eu não queria definir o Rio não, mas é que tem registro e registro! O registro... Existe uma diferença de... Sim! Ah não, para! É, por isso que fala! Porque o registro, ele é água! O registro é coca! Cê tá caralho na vida! Muito fácil falar uma coisa que você não sabe, né? Aquela vez que você falasse uma coisa que você não sabia, você ia ver uma coisa que você falou, só que não era o que você falou, né? Agora você pode mandar a sua vida em quem você quiser, vai adicionar o meu programa, seu quadro, meu programa Minha Gegras! Como Fernandona, você... Tipo assim, o que você acha de você sair de casa? Olha, na minha casa, geralmente, você vai encontrar bastante queijo, embaixo do colchão, vai ter um ou dois ratos. Se você olhar direito, vai ter a foto da Vanessa, minha irmã, não é legal. Você pega uma amiga muito mais bonita. Ai, gente, posso falar? Obrigada! Caramba! Ai, eu queria tanto ir aí! Ai, eu queria chupar esse seio! Feado na minha cara! Por essa bunda que tá agora! Bem-vindo aqui, caralho! Sério, que honra! Já falei pra você! Tem alguém que sabe que eu nem lembro mais como é que faz e você... Sério, que honra! Obrigada, Deus! Obrigada! Eu ganhava mal pra caralho! Mas eu tenho uma pessoa que me conhece! Chamada Glória Maravilhosa! Agora, irmão, quem é... Me diga o nome de um cantor que você gosta? Eu gosto muito do Samuel Roy-ista! Você ficou triste? Não, porque eu comia bastante alpiste. Eu sou um passarinho que bebica por aí! Eu também tô... Eu tinha várias amigas travestis. Você gostou da semana passada? Sim, mas fiquei toda cagada Porque eu tava assistindo, mas eu não entendi o que que era Aquela ali, era o que? Era uma cena musical? Não vou pegar em lugar Só que se você quiser fazer uma cena, você pode ir para o umbral Gostei, foi elegante E você, como consegue lidar com a fama? Ah, eu fico sempre de pijama Muito milionária na minha casa, vendo o caldeirão Eu gosto de ficar de roupão Mas se fosse pra escolher, eu ia ficar de calcinha Gente, bem menininha E como é que é? Como é que você faz a questão da depilação? Eu costumo fazer com a mão E você? Ah, eu deixo tudo crescer Agora, como Patrícia Poeta, que é falando tipo rebuscado Me digas, como que tu achas que em quem tu herdes o teu grande ídolo Que tu te inspiras na vida musical? Não sei dizer-te Eu me perco nas palavras e quando as palavras se perdem Elas me acham no pardal do perdão Ah, meu Deus Falas bonito Me lembras a Cacamargo Logo serás demitido Agora com o Super Zoom Descreva sucesso em cinco palavras Agora a gruva é mais linda hoje Pode contar Realmente Defina respeito em três palavras Todo mundo merece Um, dois, três Ok Estou acostumada com Cid Moreira Agora com o Lá menor Você 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 Ainda sonha Com algo Tenho vontade de ir pra Espanha um dia talvez Eu queria cantar contigo em Espanhol E se podes agora sim E se podes agora sim Não tens problema porque Tienes uma cintura Eu quero dizer Vou rimando nesse verso Pra dizer que Glória é La rainha del universo Por isso, brasileiro Vem agora e não negue A dona do Brasil É a Glória e ela é drag Eu vou te dizendo Por isso, eu tenho um faro Você é inteligente E se esfora Caralho, é É A Dada chamou aqui Ela chamou as bicha E também as travesti Eu chamo todo mundo Você sabe e eu sei Você é tão talentosa Porque falam que é gay Me fala, meu amor Esse Brasil não tem jeito Ninguém olha através Baseado em preconceito Mas o Brasil tá assim mesmo E tá tudo ligado Daria diferente Se não fosse o sal no rabo É verdade A religião Amigo, isso não é fé O nome disso é opressão É verdade, tá, tá O nome disso é opressão Mas pra acabar opressão Eu vou descer até o chão Vai descendo até o chão Vem aqui, verdade, eu trago Porque eu tenho um metro e meio Mas eu faço um estrago O amor é tão legal O amor é experiência Pra mim é atitude Minha beleza Inteligência Então eu vou descer O amor tudo de bom É Eu sento o rei Eu tenho um metro e setenta Tá, tá Tenho um metro e meio Mas eu gosto de você Seria tão legal Se a gente fica junto O Vitão fala Meu casal Vitão fala Meu casal É o meu casal Meu casal Meu Vitão Vai meu casal Casal Desculpa o que eu falei Agora eu trago um dado Todo meu trabalho É baseado em baseado Vai que o Brasil fique sabendo Mulher solteira livre Ela é braba Ela faz o que ela quer E isso não remove É verdade Todo mundo fala Critica a Luísa Falando da menina Eu te pergunto E precisa Eu acho isso foda Você sabe como é A Luísa sempre sofre Só porque ela é mulher É verdade Você acabou de falar um fatão Quero ver se vai sofrer Do mesmo jeito o Vitão Olha, eu não sei Mas isso é muito bom Só DG's de felicidade Pro Vitão e o Whindersson É verdade É verdade Eu vou confessar Pode ser que eu faria o Whindersson Mas isso eu jamais vou confessar Parem de brigar Parem com esse fight Essa aqui a glória Glove E te ama o Lady Knight AHHHHH